Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do Bem Noturna, sempre baseada no nosso amado Evangelho. Não custa nada lembrar, você pode participar aqui comigo, manda sua mensagem no site institutonamastê.com.br ou então entra lá no nosso Instagram e compartilha sua dúvida aqui com a gente. Pessoal, hoje tem a pergunta da Melissa e ela fala o seguinte Ricardo, eu te acompanho há muito tempo, adoro tudo o que vocês fazem, aí dá parabéns ao trabalho, o trabalho das instituições de caridade. E uma coisa que me encanta é que você sempre foca no positivo. Vejo outras lideranças espirituais focarem no medo. Você faz sempre questão de focar na nossa luz. Ricardo, como você vê essas questões, essas lideranças espirituais tentando trabalhar o medo como uma forma de chegar até Deus, quando na verdade Deus é amor. Uau! É, pois é. Ai, ai, questões profundas, né? Para falar em cinco minutos? Questões profundas. Gente, bem, primeiro, assim, eu agradeço a pergunta, mas eu jamais me sentiria à vontade de trazer essa resposta sem deixar claro que de liderança espiritual não tenho nada, né? Aqui eu sou apenas mais uma pessoa compartilhando informações, percepções, aprendizagens, errando, Mike acertando, mas tentando, com certeza, todo dia, Deus é testemunha disso, acertar mais do que erro, né? Para me tornar um pouco melhor. Então, dito isso, gente, é claro que na nossa jornada espiritual, cada um de nós está em busca de fazer as melhores escolhas, mesmo que não se dê conta disso. Mesmo criminoso, mais vil, a pessoa mais perdida na Terra, no inconsciente dela, ela julga que está fazendo o melhor para ela na vida. Obviamente, quando nós estamos poluídos, né? Por uma série de valores negativos, a gente acaba transformando esse melhor em algo muito ruim. Então, uma pessoa pode fazer o mal achando que está fazendo bem, porque na cabeça dela isso é o correto a ser feito para ela. O egoísta é assim, ele pensa nele e, muitas vezes, ele age até ajudando as pessoas que ele gosta, julgando que ele está fazendo a coisa certa, baseado nas premissas dele. Bem, por que eu estou contando isso tudo? E parece que eu estou rodeando aqui, mas não é isso, não. O que acontece, gente? Quando se fala de religião, nós estamos falando de pessoas. É isso que é o grande problema da humanidade, né? Infelizmente, nós esquecemos que o único ser celestial que teve aqui, que você tem notícia na história, foi Jesus. Tirando ele, todos os outros são espíritos relativamente comuns, uns mais evoluídos, outros menos, que passaram pela Terra, deixando a sua mensagem. E todos os líderes religiosos, sem exceção nenhuma, são almas em evolução, completamente sujeito a erros. Então, todos os que escreveram, escreveram nos livros sagrados, todos os que colaboram, que interpretam escrituras, são pessoas, têm emoções, têm preconceitos, têm filtros. Por mais evoluídos que alguns tenham sido e outros nem foram, pelo contrário, acabaram passando filtro de muita negatividade dos seus preconceitos na interpretação da vida religiosa. A história está aí para mostrar isso, quantas guerras, inquisições, cruzadas, tudo feito em nome de Deus, o que é um absurdo. E até hoje em dia, a gente vê pessoas se matando, misturando política com religião, com espiritualidade, achando que estão fazendo as coisas certas. Então, a gente vê que, infelizmente, mesmo muita gente julgando o que está fazendo bem, o que é o melhor para a sociedade, o que é o melhor para as pessoas, mistura tudo. E se esquece de Jesus. A gente observa Jesus. Jesus, ele foi grandioso, mas não foi político. Jesus deixou claro, dá em César o que é de César, Deus o que é de Deus. Jesus, ele foi próspero, abundante, multiplicou pães e peixes, né? Mostrou como é possível retornar no mundo dos mortos, né? Trouxe de volta a consciência, filha de Jairo, Lázaro, mas Jesus, ainda assim, respeitou as leis divinas. O Cristo deixou claro que a hipocrisia é um dos grandes problemas da sociedade. Falou isso em relação aos fariseus ou saduceus, chamou-os de túmulos caiados, mas em nenhum momento ele perdeu humildade. Bem, o que eu quero dizer? O verdadeiro sábio, ele não se impõe sobre ninguém. Ele não faz medo em ninguém. Ele aponta o caminho da luz e entende que cada um tem o seu tempo de despertar. Gente, eu fico com o Cristo, porque para mim não tem ninguém maior do que ele aqui na Terra. Se ele que era ele, sendo quem era, com o conhecimento que tinha, podendo fazer o que fez, ele respeitou o tempo de todos a ponto de respeitar até o direito daqueles que o colocaram na cruz, será que eu ou você temos o direito de manipular informações espirituais ou religiosas para fazer as pessoas ficarem com medo? Então, fica observando. As pessoas falam um tanto do inferno, do diabo, do demônio. Por que que não falam mais de Deus? Por que que não falam mais da luz? As pessoas falam um tanto do umbral, do umbral grosso, do umbral fino, das regiões trevosas que existem. Mas por que que não fala das regiões iluminadas? Por que que não fala da capacidade ascensional do nosso ser? As pessoas parece que amam falar da escuridão, né? É só você olhar a notícia da televisão, olha quantas notícias ruins. Eu já trabalhei muitos anos com televisão, rádio, jornal, porque o meu trabalho me permitiu essas experiências. Ainda hoje eu tenho, né? trabalho com a mídia e, bem, eu sei porque de dentro a gente vê que se coloca na comunicação com as pessoas gostam. Bem, se as pessoas gostassem de notícias boas, positivas, elas teriam mais. Como, infelizmente, a gente gosta mais de fofoca, fuxico, né? De notícias negativas, você vê as novelas fazendo sucesso com os temas que terás. Você vê, infelizmente, os filmes que fazem sucesso, matanças, não é assim? Em boa parte das vezes com muita violência. O que isso quer dizer? Isso mostra como a humanidade ainda está doente. Infelizmente, por isso, essa humanidade atrai tantos líderes que, na realidade, lideranças religiosas não têm nada. Mas Deus se utiliza do instrumento humano da forma como ele pode ser utilizado. Se Jesus, que era Jesus, né? Trabalhou com discípulos imperfeitos, que era o que ele tinha na mão na época, para poder disseminar o seu evangelho, o Senhor da vida hoje não faz diferente. Utilizando de todos os seres, inclusive de você e de mim, para fazer o nosso melhor. Resumo da história. Por que as pessoas, infelizmente, manipulam ou direcionam o mal? Porque muitas delas ainda acham que, ameaçando os outros, vai estimulá-los a fazer o bem. Só que a vida mostrou o contrário. Isso gera culpa, gera recalque e não liberdade e paz. Pelo contrário. Só quando a gente despertar verdadeiramente o nosso espírito, focando na nossa luz, aprendendo a abraçar a nossa escuridão, entendendo quem nós somos, é que nós vamos começar a caminhar com mais leveza. Não é? E eu, você e qualquer pessoa que tiver o mínimo de contato ou conexão com essa energia, pode começar a fazer essa diferença, sem se preocupar com o julgamento ou o que os outros vão achar. Tá bom? Melissa, obrigado pela pergunta. Que Deus abençoe a todos vocês. Sigamos, né gente, fazendo a nossa parte, independente do que outros companheiros estão fazendo por aí. Que Deus te proteja. Lembrando, se inscreve na nossa maratona, está quase começando. Maratona da vida quântica abundante. A gente vai começar trabalhando a série do berço ao túmulo. Série bacana. Hoje no Evangelho falamos dela. Mostrei o vídeo de abertura. Pessoal amou. Nós vamos falar de assuntos ligados à reencarnação, comunicação com os espíritos, com seus parentes que já desencarnaram, seu propósito de vida, falando da lei do karma, do dharma. Uma série linda. Então, se inscreva. O link está no banner da pílula. Estou te esperando com o maior carinho. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp para a gente passar todas as informações. Convidado? Beijo grande, gente! Fiquem com Deus e até breve. Até muito, muito breve!